Uma das coisas que tem nos preocupado, mas aí eu coloco aqui, Goiás e todos os estados do Brasil, é a recomendação do Conselho Nacional de Justiça de liberação dos presos sob o pretexto da pandemia do Covid-19. Só aqui no estado de Goiás foram 1.520 presos liberados. De semiaberto que passaram para o aberto, quer dizer, foram para as casas, e outros em situação, em situações ditas de vulnerabilidade. Vou colocar um caso bem notório aqui, o tal do João de Deus, que foi para casa, mesmo com todas as atrocidades cometidas, foi para casa por conta do risco da pandemia. Sendo que não há, até hoje, nenhum registro de preso infectado no estado de Goiás. Nenhum registro. Então, isso é uma preocupação nossa, é uma preocupação do Colegiado e do Secretário de Segurança do Brasil. Era uma preocupação do ex-ministro Sérgio Moro, ele inclusive mandou um ofício antes de sair para o Conselho Nacional de Justiça, nós também já mandamos, tentando reverter essa situação, porque é uma situação que não faz sentido, se a gente pensar. Nós vamos liberar com medo dele pegar o vírus, só que ele não está recebendo visita. Outra coisa, libera? Dificilmente, ele vai ficar em isolamento doméstico. Ele vai voltar para a rua, pode se contaminar, pode cometer outro crime e está acontecendo, cometer outro crime e ser preso de novo e voltar para o sistema. Aí sim, infectado.